Exercício 1, exercício 1, considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar, para tudo, para tudo, eu estou pegando três números inteiros e a soma está dando um número ímpar. E eu sei que esses caras são números inteiros. Maravilha, ótimo, show de bola. Entre esses números, a quantidade de números ímpares é igual a... Gente, se eu estou numa prova da Unicamp, esse é um exercício que eu vou tentar fazer na hora. Por quê? Quando eu falo três números inteiros somados dando um número ímpar, eu já identifiquei que ele vai trabalhar com aquela ideia. Olha, quando eu somo dois números pares, quando eu somo um número par e um número ímpar, e quando eu somo dois números ímpares, tá bom? Então, eu já identifiquei isso. Percebam o que é isso, o que eu sei disso. Então, eu já tenho ferramentas. Eu sei que se eu somar dois números pares, vai dar um número par. Eu posso fazer isso com o exemplo banal. Dois mais quatro dá seis, que é par. Ao somar um par e ímpar, vai dar ímpar. Exemplo banal. Dois mais três, cinco. E ao somar ímpar com ímpar, vai dar par. Três mais cinco, oito, que dá par. Como eu identifiquei esses temas, eu falo, opa, estou tranquilo, eu sei trabalhar com isso. Agora, olha só. Se sou eu numa prova, com conhecimento mínimo de análise combinatória, eu sei que eu tenho oito possibilidades aí para escrever. Por quê? Eu posso ter o primeiro número par e ímpar, segundo número par e ímpar, terceiro número par e ímpar. Oito possibilidades. E aí são elas. Par, par, par. Par, par, ímpar. Par, ímpar, par. Ímpar, par, par. Agora, olha, vou colocar dois ímpares. Par, ímpar, ímpar. O par agora no meio. O par agora no último. E eu posso ter ainda três ímpares. Pronto. Aqui eu estou exibindo as possibilidades que eu tenho para esses três números aqui. Ou os três são pares, ou eu vou ter os dois primeiros pares e o outro ímpar. Legal. Agora, eu sei que o resultado tem que ser ímpar. Então, vamos lá. Par com par dá par. Mais par dá par. Então, não pode ser. Não pode ser. Gente, par com par é o par. Mais par com ímpar dá ímpar. Opa! Pode ser isso daqui. Legal. Agora, par com par dá par. Com ímpar também dá ímpar. Par com par dá par. Com ímpar também dá ímpar. Legal. Par com ímpar deu ímpar. Com ímpar deu par. Não quero, não quero, não quero. Aí vocês viram que dá para fazer rapidinho, né? Dois ímpar e ímpar mais ímpar dá par. Com par dá par. Ímpar com ímpar dá par. Com par dá par. Ímpar com ímpar dá ímpar. Opa! Falei errado. Ímpar com ímpar dá par. E par mais ímpar dá ímpar. Então, eu descobri que eu tenho algumas situações. Dois pares e um ímpar. Ou três ímpares. Olha a perguntinha. Entre esses três números, a quantidade de números ímpares é? Professor, eu posso ter um ímpar só. Ou eu posso ter os três ímpares, que é a alternativa D de dado. Gente, um exercício que eu posso considerar ele fácil, extremamente fácil, fácil, tranquilo. Sussa na montanha russa. Beleza? Vamos para o exercício dois. Exercício dois falou o seguinte. Dois anos atrás, certo carro valia 50 mil reais. E atualmente, ele vale 32 mil reais. Para tudo. Para tudo. Linha do tempo. Nossa aulinha, nossa aulinha de porcentagem que eu trabalhei com a linha do tempo. Olha só. O carro custava 50 mil reais há dois anos atrás. Então, olha. Olha. Hoje, há um ano atrás, há dois anos atrás. Beleza. Só que falou que hoje ele custa 32 mil reais. Ele está sofrendo uma desvalorização. Show? Legal. Vamos continuar. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante. Gente, a taxa é constante. Não o valor da diminuição do valor do carro. A taxa. Como assim? Faz de conta. Está desvalorizando 10% ao ano. Ou seja, todo ano reduz 10%. Todo ano reduz 10%. Isso é ser taxa constante. E não redução do valor dele constante. Por exemplo, 50 para 32 dá 18. Algum aluno poderia pensar. Caiu 9 mil. E como se manteve constante, caiu 9 mil de novo. Não, porque a taxa que é constante, a taxa de desvalorização, minha gente. Então, vamos lá. Vocês se lembram do fator de correção? Ai, professor, eu lembro. O valor final é o valor inicial vezes o fator de correção. Ou o valor final é o valor inicial vezes 1 mais a taxa. Ou eu posso ter ainda aluno pensando na fórmula linha de juros compostos. Capital daqui N períodos é o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado a N. Qualquer um desses raciocínios vai dar certo. O que eu sei? Eu sei que eu tinha esse valor. Só que eu vou multiplicar por 1 mais i. 1 mais a taxa. E aqui eu posso até pensar. Como eu sei que está desvalorizando, eu vou multiplicar por 1 menos a taxa. Só que como a taxa é constante, aqui ele vai sofrer mais uma variação. Então, eu vou ter 50 mil vezes 1 menos i, vezes 1 menos i, que é 1 menos i ao quadrado. Professor, então dá para montar uma igualdade. Uma igualdade. Eu posso falar aqui, 50 mil vezes 1 menos i ao quadrado é 32 mil. Exatamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou passar os 50 dividindo. Aqui eu vou pedir licença para vocês para usar um recurso rápido. Se eu multiplicar por 2 e multiplicar por 2, eu vou cair em 64 sobre 100. Extrair raiz quadrada agora vai ficar fácil. Vou extrair a raiz quadrada daqui e vou extrair a raiz quadrada daqui. Raiz de 64 é 8 e raiz de 100 é 10. 8 décimos. 1 menos i igual a 0,8. Menos i igual a menos 0,2. E é 0,2. Eu, Rafa Jesus, eu não trabalharia com 1 menos i. Eu normalmente faria vezes f. 50 mil. 50 mil vezes o fator de correção. 50 mil vezes o fator de correção ao quadrado. Eu teria chegado no f 0,8. Mas multiplicar por 0,8 é perder 20%. Fechou, gente? Vamos lá quando eu acho que eu terminei. Eu volto para o enunciado. Voltei para o enunciado. Supondo que o valor do carro decresça uma taxa anual constante, daqui a um ano, o valor do carro é... Gente, 32 mil. Eu vou mais um período. Só que esse período que eu vou para frente, eu vou perder 20%. 10% 10% de 32 mil é o quê? 3.200. 20% é o dobro. Então, eu vou perder 6.400. 32 mil menos 6.400, nós vamos chegar em 25.600. Então, 32 mil menos 6.400, 4 para 10, 6, 7 para 12, 5, 25 mil e 6.400 reais. Vamos ver se tinha pegadinha? Caiu 9. Caiu 9. 32 menos 9 daria 23 mil. Olha a alternativa C na maldade. alternativa C, carrinho por trás, segredo e interpretação. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando?